Salve rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake Boom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo que eu vou copiar do Steamp. Vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz aí jogando Boxing aqui no Mine Man. E foi uma ideia aí que eu tirei lá do canal do Steamp e hoje eu vou tirar de novo uma ideia de lá. E basicamente hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar umas partidas aqui de PvP no Mine Man e depois do PvP eu vou mandar um Easy pro cara. E aí, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a reação. Cara, e antes de mais nada eu já recomendo vocês a não serem tóxicos desse jeito. Isso daqui é só pra fazer um teste, tá ligado? O que eu recomendo é, quando alguém for tóxico com você, véi, ou você tira o chat, eu mesmo jogo sem chat aqui no Mine Man, ou você ignora, tá ligado, mano? Não fica dando bola pra esses caras não, porque tem muito cara tóxico aí que acha bonzão. Eu fui gravar a primeira partida e acabei recebendo um barratel, mano, e aí eu desisti da primeira partida. Mas vamos lá. Beleza, vamos pegar aqui o... What? Aqui. Aí, Blackouts. Hum, então se é o... Então se é o Blackouts. Já tomou um combinho aqui. E lembrando, galera, não façam isso, pelo amor de Deus. Beleza? Não sejam tóxicos a ponto de mandar Easy, ainda mais matando o cara, tá ligado? Opa! What? Não saiu minha pote? Ele jogou uma pote em mim ainda, meio errado. Deve estar meio bolado nesse momento. Seguinte, galera, outra coisa que eu queria falar com vocês, mano, é que eu voltei a vender minhas redes de edits, né? E muita gente tá falando aí nos comentários que o Reddit é considerado hack, mano. Mas a galera fala sem saber. A maioria não sabe o que é o Reddit. Todo PC tem o Reddit, todo PC tem o registro do Windows. E o cara mandou um nossa, vou vomitar no chat. Eu também. Enfim, galera. Basicamente, eu voltei a vender minhas redes de edits, né? E como eu falei, bastante gente achou que era hack, alguma coisa assim. Mas não, mano. Todo PC tem redes de edit, todo PC tem registro do Windows, tá ligado? A única coisa que a minha redes de edit faz é arrumar o seu registro do Windows de um jeito que otimize seu Minecraft. E agora, bora chamar o cara de Easy, barra MSG. Beleza, mandei um Easy no chat. Mandei um Easy no chat. Mandei no tel do cara. Ele tava me chamando de hack. Provavelmente ele não vai me responder, só vai me reportar. E vai ficar nisso mesmo. Aqui vamos. Beleza, esse cara não parece ser muito incrível. Eu tenho que tomar cuidado pra não, tipo, combar muito ele. Porque senão esse cara desloga aqui e não dá nem pra eu chamar de Easy, tá ligado? Ó, o cara tá até indo pra trás já, véi. Ó lá. Aí complica, mano. Cai contra o Spectrum. Vamos ver se a gente vai conseguir combar esse cara. Espero que a gente consiga, né? Que vai ser bom pra mandar um Easyzinho depois. Opa. Já tomou um combinho. Já tomou mais. Mandou alguma coisa no chat? Não. Já tirou a armadura. Vou mandar um barra MSG. Spectrum Easy. Opa, ele me chamou de hack Easy. Mandei pra ele um Easy no tel. Vamos ver se ele vai responder. Ai, meu Deus. Eu sou Easy. Tá, beleza. O cara parou de responder. Vamos ir pro próximo. Ele nem ligou esse cara. E tá certo, véi. Se alguém for tóxico igual eu tô sendo aqui, só ignora, véi. Sério, tipo, não tem porquê responder, tá ligado? Eu só tô tentando fazer esse bagulho só pra ver o quanto da galera, tipo, continua sendo tóxico, tá ligado? Já que eu tô sendo tóxico, véi. Você tem que parar a toxicidade. É só você ignorar. Pronto, acabou. Esse servei joga bem. Esse cara aqui joga bem. Vamos ver se eu vou conseguir dar uns combinhos nele. Peguei a pote dele. Já é uma boa. Beleza. É meio difícil combar ele porque ele tem uma mira muito boa. É, eu falei isso. Agora ele errou a mira. Opa. Opa. Tomou um combinho. Não. Beleza. Tomei também. Tô falando esse cara aqui joga bem. Ele tem uma mira da hora, véi. Beleza. Tá, eu acho que eu vou conseguir ganhar desse cara. GG. Vamos ver o que ele vai responder. Easy? Sim. Achei meio fácil. O cara vai ficar bolado demais. Tu ganhou e ainda tá... Tu ganhou... Tu ganhou e tá falando ainda, brother. Vai se tratar. Eu vou mandar só um kkkk. Que eu não tô tancando esse maluco. Meu Deus. O cara tá 150 de ping, véi. Tá, let's go. Vamos pra próxima aqui, então. O cara tava 120 de ping no início da partida. Agora ele estabilizou. Mas ele ainda tá meio travado. Beleza. Beleza. Byme SG, 3B, Easy. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. KS, KS, KS. Por que Easy? Porque achei fácil, irmão. É isso, mano. Tem que fazer isso. Tem que só dar risada. Se o cara te ama de Easy, só dá risada. Boa, cara. Eu sou bem ruim. Ah, mano. Para. É nada. Para com isso. Tava zoando. Tadinho, velho. Eu fiquei meio triste agora. O maluco falou. Não, eu sou ruim mesmo. Boa. Puxou de novo. Vamos que vamos. É, cair... Nossa, eu caí contra o Black Drummer, velho. Com esse maluco. Enfim. Vamos ver se a gente consegue dar uma ganhadinha aqui dele. Mais uma, na verdade. Vamos ver se a gente consegue dar uma ganhadinha aqui. Ok. Tá jogando Safe agora. Uuuuh Easy Mandei o easy no chat Mandei o easy no tel Mandei o easy no tel Tadinho velho Nossa O maluco joga muito bem mano É sério Que Bom vamos lá Tô aqui Acho que na décima partida já Que eu tô pra tentar pegar só a saideira A décima partida só da saideira Porque mano Os cara realmente não tá respondendo Os cara não quer responder Os cara não quer O cara também desloga muito aqui Uuuu GG Acho que esse cara responde hein Eu acho que esse cara responde Vou mandar um easy aqui só pra ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por favor cara Só fala só me xinga Qualquer coisa Só fala não Não sou easy Qualquer coisa Ih ele mandou de novo Ai esse mapa é horrível Cara Beleza Ele já tá na pressão Que ele já perdeu uma Então É só eu Me manter jogando normal Ih Dá pra mandar pra ele De novo Easy de novo Vamos ver Ganhei do cara Mandei um easy de novo Meu hit não vai velho Vai sim Mas eu sou o melhor Ai finalmente galera Pelo menos eu vou conseguir terminar o vídeo com esse cara Sério Eu tô há muito tempo aqui gravando Muita gente fica deslogando Muita gente não responde Tá ligado Não sei se porque acha que é hack Ou se porque fica bolado O cara nem falou mais nada É isso então galera O cara só quis me duelar de novo E espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Tamo junto E falou